As crianças saíram daqui com um estranho. Ah, Pedro, você estrangou tudo estranho. Pessoal, o que é saber? Outra vez? Balila, o que dizer foi? Ah, Bob, ah, Pedro, tudo. Tudo. Bom dia. Meu irmão, rirão, serão, serão. Você nomeou, meu irmão e o elefante. Você nomeou, meu irmão e a vaca. Você nomeou, meu irmão e a girafa.